O Vermais está de volta e com uma notícia assim bem inusitada, porque é comum a gente guardar um pedacinho de bolo por um ou dois dias na geladeira, bem armazenado, fica até gostosinho. Mas se eu te falar que uma mulher guarda há mais de 50 anos um pedaço de doce, é difícil imaginar que isso seja verdade, mas é. Por isso o Mikael está de volta para contar para a gente essa história inusitada. Mikael, qual seria o motivo que essa mulher está guardando há tanto tempo esse pedaço de bolo? Gente do céu, é quase inacreditável que esse pedaço de bolo persiste depois de mais de 50 anos, né Keltrin? Nesse caso é a Dona Maria Fernanda, ela já tem 84 anos, então há mais de 50 anos ela guarda esse pedaço de bolo de mel dentro da geladeira dela. Antes de eu responder para você o motivo para isso acontecer, primeiro a gente precisa contextualizar a maneira que essa história acabou viralizando e chegando a tantas pessoas, Keltrin. Primeiramente, o neto dela, o Gabriel, ele publicou lá no Twitter, rede social, né, tem vários memes por lá. Ele postou a foto do bendito do bolo e lá ele falou, e a minha avó, né, que aguarda há 50 anos esse pedaço de bolo e tal. Na hora, todo mundo ficou, claro, espantado com a situação, porque você imagina, né, ninguém nem pensa em deixar um pedaço de bolo por tanto tempo dentro da geladeira. Você falou, às vezes a gente tá, tem um bolo ali, principalmente aniversário, deixa um, dois dias, no dia seguinte fica até bem gostosinho, geladinho ali, só que 50 anos, né, né, comer esse bolo não vai ter condição, né, Keltrin? E aí, beleza. Aí essa história viralizou, então, claro, as pessoas foram atrás dessa história com mais detalhes. E assim, a gente chega ao veredito, chega aos detalhes do porquê que esse bolo tava guardado há tanto tempo então, né, e tava ali na geladeira. E aí, o que que aconteceu? Lá na década de 70, a dona Maria Fernanda tava tomando café com o pai dela, esse bolo foi trazido pelo pai dela lá nos anos 70, tomaram o cafezinho ali com esse bolo de mel, só que, Keltrin, o pai dela acabou falecendo no dia seguinte. Então, ela, por conta disso, como tinha sobrado um pedaço desse bolo, ela tinha já guardado de qualquer forma pra poder comer depois, e como aquele tinha sido o último momento que ela teve com o pai dela, ela quis guardar de recordação esse bolo, e ali ficou, ela embrulhou naqueles plásticos filmes, sabe? E aí, ela deixou lá na geladeira dela, e ficou esse tempo todo. Aí, cria-se, aí vem todas essas situações, mas esse bolo, como é que tá a situação desse bolo? Na verdade, a cor dele é a mesma lá de tantos anos atrás, e detalhe, ele não tá almofado. Um bolo não tá almofado, Keltrin, isso que mais choca as pessoas. Ele tá preservadinho, e o que se levanta, que pode ser por que ele tenha sido preservado, é por conta desse mel. O mel ajudou a preservar esse pedaço de bolo por tanto tempo, sem estragar. Claro que ninguém vai comer. Uma coisa até interessante que vai acontecendo com esse bolo, ele vai diminuindo de tamanho, tá? Ele vai ficando um pouquinho menor e tal, com o tempo, como vai passando o tempo, mas a cor tá ali, Keltrin. A cor tá igual, daquele jeitinho. É uma história até bem inusitada, e ela falou que vai, assim, ó, nas próximas gerações, no caso, o pai do Gabriel, a mãe do Gabriel, o Gabriel e quem? Os filhos que vierem aí. E a ideia é que esse bolo permaneça pra sempre, tá? É um mito ali dentro dessa família, mas vai ficar pra eternidade essa história. Vou aproveitar pra te perguntar, fazer nosso bate-papo aqui. Você tem alguma coisa que você guarda, assim, há muito tempo, que tem um valor sentimental pra você, que você não consegue desfazer, assim? De comer, não, graças a Deus. Até porque eu tenho mania de ficar vasculhando a geladeira pra ver se tem coisa velha lá e jogando fora. Já imaginou chegar um neto, alguém distraído lá e jogar fora, eu comer esse pedaço de bolo, né? Descobrir, e a avó descobrir depois, não. Mas eu tenho, eu sou meio guardo bugigangas, já compartilhei isso aqui. Ah, o primeiro vestibular que eu fiz, eu guardo lá o meu papelzinho de inscrição, os meus diplomas de honra ao mérito, de lá do prézinho, de quando eu tinha 5, 6 anos, eu adoro, eu guardo, eu sou assim. E você, o que que tu costuma guardar? Então, o que eu tenho de memórias em casa, na minha, aqui em Joinville, né, depois que eu sei de casa dos meus pais, eu tenho alguns brinquedos da minha infância, que são especiais, porque assim, faço até uma denúncia aqui, porque a minha mãe se desfez de boa parte dos meus brinquedos, o que me deixou muito triste, magoado, mas tudo bem. E aí, só que eu tenho alguns guardados, porque até já fiz um Você Sabia sobre Pokémon? Eu sou muito fã de Pokémon. Isso vem lá desde 1900 e Guaraná com Rolha. E aí, eu assisti, é um desenho da minha infância, assim, e eu tenho os bonequinhos, esses bonequinhos têm a base de uns 20 anos, assim. E eles estão lá, estão na minha estante, guardadinhos, eu faço questão de guardar eles, porque eles têm realmente um valor sentimental pra mim, eu não tenho coragem de colocar fora, assim, coisas de papel, assim, aí eu já não tenho tanto, né, só fotos antigas que estão na casa da minha mãe. Mas, Keltrin, só pra... Agora que a gente já falou do bolo, eu quero mostrar aqui pra vocês, porque tem uma pessoa, tem um ser que está desaparecido, ó. O Fritz está desaparecido, estamos procurando pelo Fritz. E amanhã, no Vermais, a gente vai exibir uma reportagem, porque eu fui atrás do Fritz, Keltrin, você acredita? Eu fui atrás do Fritz, eu e Gladion Ramos fomos atrás do Fritz pra ver se a gente acha ele. Então, assim, não vou falar pra vocês se a gente achou, se a gente não achou, vocês vão ter que assistir ao Vermais amanhã, e fica o mistério. Keltrin, você acha que eu achei esse jacaré ou não? Eu acho, né, eu acho que sim, porque você tem boas fontes, eu confio nas suas fontes. Você faz um jornalismo investigativo no Vermais, aqui, que é case de sucesso pra todo o Estado. Pra você que está nos acompanhando, né, só reforçando que o Fritz é um personagem aqui de Joinville, presente em livros, em música, em vários eventos, e ele anda meio sumido, como o Mikael observou esses dias, por isso que ele foi atrás. A cara dele é mais simpática que esse retrato falado que o Mikael fez. A gente sabe que o Fritz é mais simpático. Mas vamos descobrir amanhã juntinhos nessa reportagem. Obrigada, Mikael, pelas informações de hoje.